Se fizer, garante o título do Pernambucano pro Náutico. Quiesa pra cobrança o artilheiro do Campeonato Pernambucano. O capitão do time é o Virrubro. Vai, Lu, Quiesa! Quiesa, tu é indo! Tu é indo! Mas tu resolve a chance de dar o tiro pro Náutico. Tu é indo, Quiesa! Mas tu é indo, Quiesa! Tu é indo! Quiesa, tu é indo!